Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá espelhando a tela do celular no Mi TV Stick Então, bora lá? Então galera, vocês estão vendo, já tô com o Mi TV Stick aqui na TV Aí vocês vão pegar o celular aqui de vocês, ó Pegar aqui o celular Aí vocês vão na função de espelhamento Normalmente, olha aqui, você desce aqui a tela Aí tem essa opção aqui, ó Transmitir tela Vocês estão vendo aqui a opção, ó, transmitir tela Clicou aqui, vai aparecer os dispositivos aqui disponíveis No meu caso, achou aqui a Smart TV E também achou o Mi TV Stick pra eu estar espelhando O segundo aqui é o Mi TV Stick, ó Aí eu vou clicar aqui no segundo Aí vocês vão ver que vai estar aparecendo lá na tela, ó Vou clicar aqui no Mi TV Stick Ó, conectando E Conectado, olha aí Já tá aparecendo ali na tela, galera Rapidão aí Muito fácil Você tá espelhando a tela aí do seu celular Olha aí Através do Mi TV Stick Que tem essa função Então é isso, galera Se vocês gostaram aí dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu